Pronto, então vamos lá, está-me ouvindo, está? Está-me ouvindo? A Carla está sem micro agora? Já, já. Bem, então eu entrei aqui na escola e vim aqui ao office e o que vamos ver agora aqui no OneNote, entrar num bloco de notas escolar qualquer que eu tenho aqui disponível. Eu vou entrar via web. Sim. Mas depois também posso entrar pela aplicação. Sim, sim, sim. Mas para este efeito, então vou abrir aqui este... não, vou buscar o português. O Jorge depois vai colocar as metas para todas as disciplinas ou fazemos nós isso? Como é que é? Posso colocar? Posso colocar nesta lógica que eu estou a dizer aqui no português em todas as disciplinas ou noutras para vocês me digam? Não, eu para mim, a Célia também já viu e diz que, pronto, que está a correr bem, que gosta e que realmente é útil. Aquilo que, a vantagem que o Jorge falava lá no mail, que ela também concorda com isso e é mesmo a grande vantagem. Portanto, se puder colocar as de inglês, agradeço. Então, cá estou já no bloco dela, a Célia está aqui, e este é um bloco de nota escolar, por isso tem as características com esta estruturação que ele cria logo assim que ele vai gerar toda esta estruturação quando nós criamos o bloco de nota. Portanto, quando nós adicionamos os alunos, ele cria tal, vou largar aqui, a boteca de conteúdos e o espaço de colaboração. Sim. O interessante é que a boteca de conteúdos, eles não podem alterar. Eles não podem alterar o conteúdo que está na biblioteca. Sim. E no espaço de colaboração, sim, podem. Aí é mesmo para tudo acontecer. As metas portuguesas estão assim organizadas, isto são secções. Depois, dentro das secções, aqui temos, e foi isto que eu coloquei, a secção da oralidade e depois as respectivas páginas. Portanto, com o desdobramento do… Sim, os subdominios. Sim. Aqui, por exemplo, já foi ela, este 5.1. Ah. Portanto, foi o conteúdo que ela aqui colocou. Ah, ok. Portanto, e o que eu vos queria mostrar, precisamente, as formas que há para colocar conteúdo, que é isso, essa é que poderá ser o vosso principal apostante. Pois, para mim isso é o mais importante. Agora, mas os alunos não podem alterar esta boteca de conteúdos, mas podem a copiar para os blocos de nota deles. Ah. Portanto, eles podem chegar aqui a esta página e copiar e colocar no bloco de nota deles aquilo que lhes faz falta. Embora eles tenham sempre acesso aos conteúdos que aqui estão. A vantagem disto também é a tal sincronização, que quando sincroniza, se eu abrir o meu OneNote no outro lado qualquer, vou lá buscar tudo isto que aqui está. e também depois, se vocês estiverem no tablet, acabam a aula, sincronizam, já podem utilizar os conteúdos, ou seja, o manual, sem também, o que também é ótimo. É uma mais-valia. E que é o que não se consegue no Moodle. Para além disso, tem outras vanteiras, tem muitas vanteiras, elas são ao Moodle. Vai ser muito mais fácil para vocês trabalharem. Mas, quer dizer, de caras, não é? Inclusive, quando tiverem agora, não sei se já para a semana, a versão do Office para instalar, aquilo depois é com arrastar e largar. Depois, os miúdos não têm que fazer login, cada vez que usam. Como têm que fazer no Moodle. Isto está na máquina deles. E o conteúdo disponível, pronto, isso é fundamental. O que eu aconselho sempre, e é isso que eu vim aqui mostrar, é a instalar uma extensão do Chrome. Há para o Chrome, há para o Firefox e há aqui para o Edge, que é o browser novo. Eu uso o Chrome, pronto. Acho que a maior parte de nós já usa. Que é uma extensão que eles chamam o OneNote Web Clipper. É tudo, obrigado. Eu vou mostrar aqui. Podemos inclusive ir ali às extensões das definições do programa, não vale a pena. Normalmente escrevo aqui OneNote e agora até vou desinstalar aqui precisamente Clipper. Pronto, já aqui está. OneNote Clipper. E aparece logo aqui em segundo que é o Chrome, o OneNote Clipper, o Chrome Web Clipper. Pronto. Acabamos. Instalamos. E isto é uma ferramentazinha espetacular. Pronto. Está pronto. E aparece aqui. Ah, sim. O que é que isto faz? Quando nós estamos a preparar material, e vamos aqui, por exemplo, sei lá, aqui, igual é uma coisa qualquer de inglês, sei lá... De inglês, agora, por exemplo, o caso possessivo, processive case. Não é sem se escrever. Não é português, sim, sim, mas é contra mim, nem é. Lá cá já em baixo, aqui no meio, possessive case. Pronto. Agora, vinhamos aqui, queríamos utilizar isto no nosso... Na nossa aula. Na nossa aula, no nosso conteúdo, ou íamos, ou íamos, à maneira antiga, aqui copiar, não é? Eu uso este aqui do artigo, porque limpa o resto da página. Sim. Fica só mesmo aquilo que... Ah, pois. Porque eu lembro-me que com o Class Flow, e já tinha disse ao Jorge, pus um vídeo, alguma coisa do YouTube, com um tempo verbal, com um verbo, e entretanto, depois, quando é que ele acabava, ele continuava a passar. Eu não sei se neste acontece isto também, mas provavelmente não acontecerá. Mas, de qualquer forma, tira o resto da página, estes vídeos que aparecem aqui ao lado... Sim, 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 sim. Pronto. Agora, eu tinha que lhe dizer aqui onde é que eu quero, não é? Sim. Ah, esqueci-me, pois, este... E eu agora iria colocá-lo num sítio que eu aqui não... Para este exemplo, escolhi mal ali o... Por causa do inglês e das também criadas. Não, não, não é por isso. É porque o... Eu não consigo fazer isso em blocos de notas que não são meus. Este bloco de notas é da CELDA e eu estou lá como convidado. Pronto. Agora, se eu for aqui ao outro... Vamos fazer isto aqui no outro. Vou fechar aqui este e vamos aqui ao de Ciências. Esqueci o filha que eu criei. Pronto. Vamos abrir aqui no OneNote. Pronto. A lógica é a mesma. Cá está. Aqui com os alunos, a Biblioteca de Conteúdos. Pronto. E aqui com os temas da... Das metas. Das metas, não é? Pronto. Agora, aqui... Eu aqui já posso dizer que quero... Imagina... Vamos... Supondo que isto era matéria de Ciências, não é? Sim. Há um bloco de Ciências dizer que quer colocar na Biblioteca de Conteúdos, certo? E, por exemplo, que é aqui no... É aqui. Pronto. Sim. Contar a sua história. E clique em Recortar. Pronto. E ele trabalha e já está. Agora, se nós formos aqui... Era aqui na dinâmica exterior da Terra, acho que... Sim. Tá bom. É aqui... Agora, se era na dinâmica externa da terra, não. Estás lá, senhora, não a termos de estrutura e dinâmica? Já não, não a derramou. Estás-te outra vez. Biblioteca de Conteúdos. A Terra conta a sua história. A Terra conta a sua história. Onde é que isso está? Ah, aqui. Já cá está. Já lá está. Como mais uma... que é mais uma página aquela que acrescentou. Exato. Agora poderia dizer que isto fazia parte que seria, por exemplo, o 13.1. Exato. Porque pertencia... Fiz 3.1. 3.1. Pronto. Pronto. E agora até o... Ia para o ali. Pronto. Debaixo do... E aqui fazia aumentar o avanço que é para ele... Ficar disto. Está mais a entrar. Daquele, não. Exato. Pronto. Pronto. Quer dizer, é com este... Agora, imaginando que era um artigo normal, não é? Dinâmica da Terra. Ó, Célia. Célia está por ali, mas só lhe vejo a testa. Pronto. Mas também, pronto. Deixo que ela amoleça. Ah, agora... Pronto. Agora, imaginando que eu queria utilizar este... Recortar a avó também. Ele aqui está meio para a página inteira, está a ver? Uhum. Aparece-me tudo isto, mas se eu for para o artigo... Se quiserem só o conteúdo... Eu... Não fiz nada agora aqui... Se calhar não me deixa ir para o artigo. É capaz de ter por causa da estrutura da página. Pronto. Pronto. Agora... Vou colocá-lo aqui no mesmo sítio. E recorto. Pronto. Pronto. Agora vamos aqui. E a algures, quando refrescarmos aqui ou fizermos a sincronização, ele virá aqui aparecer. Terra... 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 Ronto assusto. Cá está eu. Pronto. Isto é muito simples. Sim, sim. Mesmo muito prático. Tudo quanto seja material que seja web, não é? Este clipezinho aqui é um ar enquanto nós lá pomos as coisas. Agora... Estás-me a ouvir? 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 Eu não consigo vê-la sequer. Estás-me a ouvir? 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 E depois para fazer com outras, por exemplo, com ficheiros que nós tenhamos, com essas coisas todas. É isso que eu vou já mostrar. Então depois, com ficheiros nossos, que nós temos no computador, o ideal mesmo será criar uma página, deixar lá aqui vazia para aquilo que for, pronomes, por exemplo. E depois temos aqui o inserir. Inserir o quê? Inserir, por exemplo, um ficheiro ou uma impressão? Um anexo ou uma impressão? Diferença? Eu vou fazer as duas coisas para ver. Inserir um ficheiro, vou escolher o ficheiro, por exemplo, um ficheiro que seja um documento. Sei lá, sei lá, o que é que eu tenho aqui? Documentos, uma coisa... um folheto. Esta é muito grande, esta tem 11 megas. Por exemplo, aqui este convite, portanto. Vou inserir e é só isto, que lá fica. O que é que o aluno faz? Clica duas vezes, como eu vou clicar agora, e vai abri-lo, vai transferir para ele abrir uma cópia do ficheiro. Cá está ele aqui, né? E depois abro. Pronto. A outra opção, francamente, mais interessante, é a outra do inserir uma impressão do ficheiro, quer dizer que ele vai imprimir o ficheiro para estar aqui. Eu vou escolhê-lo lá mesmo. Agora onde é que ele estava? Pode ser este agora aqui e vou fazer inserir. Ele está a trabalhar. E traz, cá está. Fica legível ali logo, não é? Logo, logo. Fica logo visível. Sim. Faz a melhor. Para além do ícone que ele coloca cá, se eu agora, ou seja, na impressão do ficheiro ele coloca uma impressão e o anexo. Sim, sim. Se quiser fazer dois cliques e descarregar o ficheiro para mim, não é? Posso fazer, mas eu, aluno também, posso copiar esta página, porque é uma linguística pura, então a página foi criada, mas posso copiar esta página para mim. Se eu a quiser modificar, portanto, aí vai para o meu bloco de notas, para o meu espaço de colaboração, imaginando que é para fazer um trabalho, por aí fora. Agora, se é uma página de consulta, por exemplo, se o aluno quiser anotá-la, não é? Ou se o professor disser que aquela página é uma página para ser trabalhada, para ser anotada, pronto, aí vai para o bloco de notas dele. Se é só para ser lido, consultado, está aqui, está aqui muito bem. Depois, os outros, tem aqui as outras opções de inserção, não é? Por exemplo, uma imagem. Imagens e imagens online, pronto, aqui vamos escolher uma imagem. Qualquer, aqui é o meu campo, por exemplo. Olha, eu quando abriu isso a primeira vez pensei assim, o que é que está ali o meu cão a fazer? Porque eu tenho um também, é um labrador, não é? É um labrador. Pois, eu tenho um também e tenho umas fotografias parecidas. Desapareceu-me o gajo, não sei se ele está tímido. O meu está para aqui ao pé da janela a espreitar o que é que se passa aqui. Eu andava para aqui, mas... Já está aqui, pronto. Está aqui com o meu... Pronto, mas a minha imagem é só isto, só precisamos fazer isto. Vem, e traz, e insere, pronto, e fica. Ah, já é velhinho, não? Não, não, tem 4 anos. É a idade do meu. É, é muito lentejante. Pois. Mas é uma calma que aquilo não. Ah, mas o meu não, o meu não. O meu é um terror. Isto é um cachorrento, sai aos donos. Pois que em casa não, isto com gaiados pequenos é pior ainda. Portanto, isto a base é toda a mesma. Tudo igual, tudo igual. É só escolhemos aquilo que queremos. Imagens online, por exemplo. Aqui é procurar no Bing Imagens como se fosse procurar no Google. Imagens, sim. Cão, pronto. Isto é um cães, não é? Está aqui um cão. É esta que queremos, não é? Inserir. Ele vai buscar lá a net e coloca-a aqui. Sim, pronto. Portanto, em termos de construção do equivalente ao manual, isto é uma limpeza. Pois é, ótimo. Além disso, podemos abrir, estamos a trabalhar no OneNote totalmente online. Podemos abrir o OneNote aplicação na máquina. Agora, não sei se isto vai aparecer. O que é que está a ver? Não está a ver o... Só estou a ver uma caixa cinzenta. Pois. Pois. Please move away. Pronto. Agora tenho que mudar aqui o stop share e fazer outro share. que é este. Já está outra vez, não está? Sim, sim. Este já não é o browser. Esta é a aplicação OneNote. Sim, sim. A aplicação com... Aqui já mostra um bocadinho mais, não é? Sim, sim. Porque já tem... Já desdobra aqui a... As metas. A aplicação com tudo. Já dá um bocadinho mais de... Este é o OneNote. Ah, ele foi abrir no OneNote... No OneNote completo. Naquilo que irão instalar depois. O que vocês têm na vossa máquina é um bocadinho mais elementar. Diz que isto vai acontecer aí para a semana ou para a outra, não? Estou em querer que sim. Estou em querer que sim. Eu falei com a Edalina na segunda-feira acerca disto. Pois, porque a minha ideia é no Natal dedicar-me a OneNote. Às vezes já conseguia. Porque agora faltam três semanas para as aulas acabarem, é bem dizer. Para isso. E a ideia... E agora acontece isso tudo. A ideia era de conversar-me sobre isso na altura das férias. Que era para começar no segundo período já com o OneNote. Pronto, mas aí já está seguramente. E este facto dá... Por exemplo, este tem aqui logo um menu aqui em cima. Este menu aqui, bloco de notas claras. Sim, sim. Que vai buscar aqui uma série de funções específicas no bloco de notas claras. Onde, inclusive, se pode fazer a avaliação dos trabalhos. Podem ser, enfim... Imaginem que tem aqui um... Tem aqui uma área de formação. Vocês podem ver filmes sobre isso. E imaginem que tenha, por exemplo, aqui... Outras coisas... Coisas noutros blocos de notas, não é? Uhum. Ah... Agora deixo-te ver, não foi? Eu não estou a ver nada. Pronto. É porque eu fui buscar outra aplicação. Quer dizer que por aqui podem... Passar dos blocos de notas para outras coisas. Sim. De maneira que... Pronto. Quer dizer, é tão simples como isto, não é? Mas agora eu vou... Parece bastante simples, sim. E vou passar outra vez para o browser. Pronto. É que não há mesmo mais para... Depois isto pode evoluir assim. O bloco de notas, a página pode evoluir assim na vertical, não é? Na vertical, sim. Mas se... Outra opção... Agora vou aqui, por exemplo, buscar um texto. Por exemplo... Agora desapareceu. Desapareceu. Eu abri aqui da aplicação. Pronto. Agora já está, não é? Sim. Eu chego aqui e, em qualquer lado, clico... Onde é que ele anda? Eu clico aqui e faço um copy-paste. Ele colocou-me aqui este bloco, não é? Uhum. Este bloco depois eu posso alterá-lo como eu quiser, na aplicação. Aqui não. Se eu agora for aqui ao OneNote, já desapareceu, eu sei, vou voltar. Agora aqui. Pronto. Tenho aqui este bloco. Ah, eu coloco-o mudando. Pronto. É isto que eu queria mostrar. É um bloco que eu posso utilizar aqui na... Que eu posso compor... Da forma que quiser. Posso fazer aqui colunas ou o que for, não é? Largando, encolhendo, pronto, por aí fora. Portanto, extremamente versátil e maleável, não é? Apesar. Sempre que está na biblioteca de conteúdo, a forma como nós colocamos não pode ser alterada pelos alunos. Os alunos, pois. E pronto, acho que é isto. Acho que não... Não. Hoje era... Para mim o que interessava mais era isto mesmo. E o que eu vos queria mostrar era precisamente isto também. Era isto e a instalação aqui do Clipper. Do Clipper, sim. Porque o Clipper poupa muito trabalho, não é? Uhum. Eu isso... Pronto. É como lhe digo. Agora, quando nós tivermos isto disponível, no Natal é o que pretendo fazer. É passar as coisas para aqui e organizar tudo aqui. Uhum. Para começarmos já no segundo período com isto, com o OneNote. Porque eles também gostam de trabalhar no OneNote, já percebi. Apesar de dizerem que preferem o Moodle, eu acho que é só uma questão de adaptação. Lá está. É o tempo. É o tempo, não é? E é como o Jorge dizia, o Moodle tem assim um bocado... A imagem é um bocado fria, é um bocado... É muito... Muito sóbria. É. Quando não pode é preferir o Moodle ou o OneNote. É impossível. Só se estivessem malucos. Não, porque eles também não conhecem. É hábitos. É hábitos. Também ainda não conhecem ainda. Isto são hábitos que levam tempo a desenraizar. Claro, claro. É para todos. Depois para partilhar as coisas e tudo, não é hipótese. Não é hipótese. Isto é francamente mais interessante. Mas hoje fazíamos assim... Viu aquilo que aconteceu ali com o Bloco da Célia? É que eu não consigo partilhar coisas do Bloco da Célia. Sim, sim, sim. Eu ia pedir a Carla que criasse o Bloco de Notas. Sim. E me convidasse a mim quando está a criar o Bloco de Notas. Sim. Já viu como é que isso se faz? Eu tenho lá um filme. Onde? Pus no Facebook. Ah, está bem. Tem que lá ir. Mas é muito simples. Aliás, vamos lá voltar aqui para trás que eu mostro-lhe já. Então vá. Ora, OneNote Class Notebook. Pronto. Vem aqui. Quando entrar no seu Office 365, não é? Sim. Vai aqui criar. Criar, sim. Pronto. Criar. E vai-lhe chamar em inglês 7 e moeda, não é? Pronto. Sim. Ou aquilo que for. 7, 7. Aqui eu vou pôr o 7. Agora vou pôr o mal que é para poder andar um bocadinho para a frente, não é? Sim. Pronto. Ele diz que sim. É isto que vai ter. Ok. Seguinte. Agora, atribuir permissão a outro professor. É aqui que me vai meter a mim. Está bem. Vai-me pôr aqui, vai escrever aqui, Jorge, ponto. E já cá estou. Está vendo? Ok. Pronto. Seguinte. Pronto. Não deixa, porque já estou, não é? Está bem. Neste caso já estou. Era eu a convidar-me a mim próprio. Uhum. Ele não gosta disso. E os alunos depois. Eu acho que já foi criado um grupo. Não sei se a 7 é. Não. Mas a Ana Luz já tinha criado um grupo. Que tinha pedido para criar um grupo. Sim, porque nós temos qualquer coisa lá. Quando aparece lá já. Ou foi a Célia que criou. Não sei, mas aparece lá, do lado esquerdo. É do Conselho de Turma. É do Conselho de Turma, mas é no... Como é que se chama? Ah, já está a ouvir a Célia. Estou a ouvi-la, mas muito baixinha. A voz muito baixinha. É que eu estou mesmo com o tablet, porque não tenho webcam em mais nenhum dispositivo. Agora já ouvi-se bem. Pois, eu já o aproximei. Eu criei um grupo, mas foi no... Parece-me que foi na parte do correio, no Outlook. Foi, foi no correio, Célia. É, mas para facilitar as comunicações. A Célia ouve-me a mim? Sim. Ah, pronto. Pronto, é no correio, é. Eu sabia que já tinha visto qualquer coisa em qualquer lado. E dava-me a ideia que era, pois, era no correio. Mas eu pedi à Ana Luz para criar um grupo que desse para todos. Ou seja, para vocês não terem que digitar os nomes dos alunos todos. Mas se não der assim, de qualquer forma, pelo menos que ponha o nome de um. Pronto. Sei lá. Aqui as Marias e eram as Marias todas. Aqui de certeza... Aqui é a aluna da turma. É, eu queria outros. Sim. Pronto. Um já dá para avançar. Depois eu crio os outros. Eu coloco lá os outros. Ok. Pronto. É só para que, de facto, a posse do bloco de notas fique da Carla. Está bem. Porque se não depois... Porque eu temo que se não ficar, depois aconteça aquilo que me aconteceu à bocada ali no clipa, no recorte. que eu não posso adicionar, eu não consegui adicionar ao da Célia. Ao da Célia. Ao da Célia. Mas eu consigo adicionar, mas consigo adicionar ao da... ao da Ana. Da Ana... Da Ana Alface. Da Ana Alface. Da Ana Alface. Eu acho que eu criei. Eu criei. Portanto, assim, criei, põe aqui um ou dois alunos que eu depois coloco o resto. Está bem. Ok. Portanto, é só isto. É voltar... É chegar aqui, criar um bloco de notas, identificar e... Isto que me está a mostrar é aquilo que disse que estava no Facebook para vermos como é que se fazia. É isso? Também está no Facebook, sim. Pronto. Mas assim já não preciso ler. Ok. Tudo bem. Não. É só chegar aqui em cima ao quadradinho e tem logo o nosso notebook. E faço isso. Está bem. Está? Está bem, está bem. Jorge, eu agora tenho que ir buscar o meu miúdo. Muito bem. Faço isso hoje ainda durante a noite. Muito bem. A sessão deve estar quase a terminar, porque já são 40 minutos. Célia, percebeste aquilo do clipper? Ou já estava a chegar? Ainda não estava. Ainda não estava. Mas ainda não tens isto no browser aqui, pô, não? Este coisinha. Este sinalzinho aqui. Então eu vou fazer. Pronto, ok, Carla? Não, não. Pronto. Está bom. Até amanhã. Eu depois, entretanto, hoje ou amanhã e está aí. Está bem para o Jorge? Ok. Se puder, agradecer que colocasse lá as metas então, se tivesse disponibilidade para isso. Claro que sim. Está bem? Pronto. Obrigada, sim. Boa tarde. Até vou remover aqui o... Vou remover a extensão, que é para depois a voltar a instalar. Esta aqui, removeu. Isto é muito útil. Isto é muito útil, pá, porque ajuda muito a fazer recortes. Pronto, então é... Está a facilhar do que estar a passar por outras ferramentas, como aquele do recorte, não é? A ferramenta de recorte... Não, não. É muito mais simples. Porque nós dizemos para onde é que ele vai, ele vai exatamente para o bloco de notas que a gente quer logo. Eu instalo normalmente assim, eu pesquiso no Google e meto isto aqui, olha, OneNote Clipper. Sim. E depois é... E aparece-me aqui neste caso, como estamos no Chrome, não é? Sim. É este aqui. OneNote Clipper. Como ele não está instalado, vem aqui a opção para instalar. e adicionar. Depois vai aparecer aqui, daqui a nada, cá está ele. Pronto. O que me acontece a mim, que não vos acontecerá a vocês, é que eu agora vou fechar aqui isto, ele já está a espera, imagina que estava aqui, queria recortar um bocadinho desta página. Clico aqui. Não dá. Não dá porque ele já tinha recortado à bocada. Ah, tenho para aqui isto tudo aberto. Pronto. Ah, tenho para aqui tudo aberto. Cá está ele agora. A vocês, o que vai acontecer a primeira vez, vão ter que se autenticar com a conta da escola. Ele aqui e a mim já tem para aí já um, essa autenticação já criada. Pronto. Já está. Já está ele. E depois perguntamos o que é que nós queremos. Se queremos a página inteira, se queremos, por exemplo, se a região trabalhamos tal e qual como o tal do Windows, não é? Pronto. Já cá está um bocadinho. E depois o sítio para onde vai. Nossa. Pronto. Agora imaginando que eu ia aqui outra vez, agora tenho que ir e vinha para aqui para a Boteca de Conteúdos e até recontar a sua história. Pronto. Está a recortar. E pronto. E já está. Vai ao lado direto. Agora vamos direto. Agora estamos aqui no... Agora virá para aqui. Cá está ele já. Pronto. Certo. E coloca logo a referência, diz lá onde é que foi recortado. Até isto é interessante para os alunos que é para eles se habituarem a fazer citação de fontes. Aqui as fontes são citadas por eles. Não é mais nem menos do que, é só mesmo isto. Exato. É capaz de ser mais prático do que passar por todos os outros processos mais rápido. Sim. Copy paste ou ir buscar a ferramenta de recorte e recortar e colar aí. Pronto. Também. Mas agora aqui ajuda, não é? Ajuda. Aqui depois, o que eu estava há bocadinho também a dizer, isto também foi outro exemplo que eu aqui pus. Nós agora, por exemplo, imaginando que isto era conteúdo aqui da página 14, nós podíamos escrever aqui 14.1, não é? .1 e passa a ser isto. Pronto. Depois podíamos levar aqui para debaixo, não é? Ficar a seguir. E aqui temos o aumentar avanço que é para fazer subpágina. Pronto. Que é o que tens estado a fazer no teu, deixa-me cá ver. Agora vamos lá voltar. Ainda era o aumentar avanço por acaso, mas já percebi que nem é que se faz. Mas ele estava aqui, eu vi, onde é que ele está? Eu vi que já lá havia bastante conteúdo. Já, já. Já tenho praticamente tudo atualizado em relação a que vou fazer até agora. Pronto. Cá está a biblioteca de conteúdo. Cá está este aqui. Eu aqui acho que até, não sei se fio, acho que lhe fiz o avanço. Ele estava, mas eu vi que este estava aqui, pronto, que é um conteúdo. É um conteúdo relativo à produção de texturais, não é? Houve uns que depois, que são estes aqui, por exemplo, este aqui. Andei aqui e não sabia onde é que eu havia de meter. Se fosse para ordenar aqui como um subp. Também não sei se ele é, não é? Sim, sim. Se é um subp de algum. É. É de qual? Volto lá atrás, mas eu acho que é mesmo desse do 5. Do? Do ponto 5 onde se integrou. Ah, é do ponto 5. Ah, é do ponto 5? Estes não literários estudados, esses... Pronto. Este aqui, o do 5, produção oral número 1, é mesmo a subjecção desse do 5. Sim. E este aqui? Este. E o outro, dos textos não literários, tem a ver com o 8. O 8. Então, agora se calhar ponha aqui o 8.1, não sei se depois já é válido ou não assim, mas pronto. E depois puxava-o para cima. É para ficar ao avanço. E agora aumentava o avanço. Pronto. Sim. Não é? Fica mais ordenado e é mais fácil para eles lerem. Sim, sim. Eu também. Aqui, eu estes não sei, eu estes acho que foi tudo, não sei. 12. Este aqui temos que diminuir o avanço. O 12 é dali. Pronto. Hum? Depois... Ah, estavam aqui estes e este onde é que são os pomos. Esta será uma secção à parte com certeza. É. E esta aqui? Irá para onde? Não, já estava tudo... Já está no sítio. Está. O 11.1 é que eu tinha integrado e o 12.1 também. Ah, este aqui já é mais complicado porque todos eles estão... São subsidiários daqueles pontos de 18, 19 e 20. Uhum. Agora, a ver... Ah, depois, aqui por exemplo, o texto do programa Metas acho que deviam ficar mesmo só assim. É assim, ok. E depois então, as unidades é que poderiam ter o dito avanço. É. Ok. Isto aqui acho que basta colocar mesmo o avanço apenas para eles perceberem que é uma listagem de textos. Sim. Sim. Depois percebe-se. Tá. O texto do programa Metas e depois... Exato. Isto para a unidade 1, para o tema 1 e para o tema 2. A unidade 1 e o tema 1. Depois é o tema 2 e por aí fora. Certo. É tudo o texto narrativo ainda por enquanto, portanto... Aqui os textos, visto há bocadinho, que se podem colocar assim como anexos, não é? Exato, exato. Mas também está aqui a opção da impressão. Exatamente. Vamos lá ver o que é que isto faz, se aqui resulta. E agora aqui posso transferi-lo. Pronto. Definição de conceitos. Eu agora posso já vir aqui tentar, a ver se isto dá bom resultado. Não apaga-se. Ctrl V, A, Delete, End. E podia vir aqui e inserir a impressão do chequeiro. Escolhê-lo. Clicando nesta pasta. O que é isto aqui? Está a trabalhar. Pronto. Vai metê-lo assim. Eu acho que tinha experimentado isso também. Agora, pronto? Essa é uma hipótese quando não é assim muito, muito contínua. Eu acabei por optar por deixar os anexos todos, porque senão depois eles tinham que percorrer muito, muito espaço para todos os documentos. Sim. É mesmo só tipo biblioteca. Mas podem precisamente fazer isso que é descarregarem e ir além de conforme aquilo que é necessário. E ficam com isto na máquina deles. Veja, claro. Exatamente. Pronto. Era só para expor a alternativa. De facto, quando são muitas páginas, a tendência é essa. Ele depois parte cada página do PDF, ele queria uma página no OneNote. Sim. Então, pronto. É isto. Eu acho que da parte do organizar e armazenar, só me faltava mesmo essa questão do avanço, de resto, já tinha lá chegado. Pronto. Já tinha lá chegado. Agora, a seguir, o que vai me interessar, mas isto também já há de ser para outro dia, é ver como é que os miúdos podem… aquela parte da colaboração à pessoa que é quando eles podem… Sim. O espaço de colaboração. … diretamente e enviar-nos, ou nós estamos a ver diretamente. Isso é que eu ainda não experimentei, não fiz nada disso. Pronto. Isto aqui a colaboração pode ser entre eles, pode ser com o professor, não é? Tudo… Exato. Várias pessoas podem editar um documento em simultâneo, mas eu acho que isso, eu agora, pelo menos em relação a vocês, colegas, a minha preocupação agora era dar este lamiré aqui da parte de conteúdos. Depois fazíamos uma sessão, eventualmente para a semana ou quando calhasse, onde se mostrava esta parte aqui da colaboração, até podíamos fazer todos juntos, porque eu tenho ali um… eu tenho um bloco de notas criado com vocês como alunos. Podíamos fazer um exercício que é a melhor maneira disto também se encaixar, não é? Porque esta da colaboração já tem aqui mais uns toques, pois já… embora também não é nada transcendente, mas já tem. E aqui depois vocês podem ir vendo aqui, estão a ver que depois tem aqui para os alunos, não é? Coisas que podem… coisas que eles vão respondendo, testem, enfim… Há aqui depois uma série de informação interessante que se passa a dispor e de interações que se podem fazer com alunos em particular ou com grupos que se podem criar depois. isso… Claro… Isso é… pronto… Está certo… É outro campeonato… É outro campeonato não, é o mesmo, mas é para outro… se calhar, para não ser tudo muito… muito… assim… Agora… eu agora gravo… isto está… eu estou a gravar, ponho o vídeo também disponível para quem quiser ver… e rever-me… ok? Está bem… Está bem… Então vá… Pronto… Olha… Fica bem… E até… Até breve… Tchau… Obrigada… Até a próxima vez…